No vídeo de hoje eu vou mostrar as melhores dicas pra mobilador iniciante pra quem tá começando agora, então assiste até o final e tamo junto. Então tropa, bora para a primeira dica já. Tá vendo essa setinha que eu tô em cima do botão de gelo? E tá vendo esse que eu tô mostrando do botão de agachar? Tá vendo esses dois mano, ó, repara. Eu vou colocar mano, os dois botões, as duas teclas que eu uso pra poder, pra atacar gelo agachando, né? Vocês vão pegar duas aí que vocês pegam pra atacar gelo agachando, né? Eu pego o G e o X. Agora mano, presta atenção, eu vou pegar o X, né? E vou colocar em cima do de agachar. E vou pegar o Z e tacar em cima do botão de atacar gelo, né? Agora mano, eu vou fazer em vez de agora, eu vou colocar tipo assim, vou colocar o Z no lugar do X e o X no lugar do Z. Entendeu? Eu vou colocar em cima aqui, eu vou colocar os dois. Agora eu vou colocar o X em cima do Z, pra ficar tipo assim, dois iguais, sabe? Um em cima do outro. Mano, pra que que serve isso? Mano, pra vocês tacarem gelo agachando, só clicando em nenhuma tecla apenas. Aí você seleciona a tecla que vocês usam aí pra tá atacando gelo, né? Aí vocês colocam duas aí, e se você clicar em nenhuma tecla, já vai tá atacando gelo agachando. E tropa, a segunda dica é, mano, vocês vão selecionar a tecla de suspender, a mais próxima do analógico que fica perto da sua mão, pra ficar mais fácil de você estar suspendendo na hora de você suspender, né mano? Fica mais fácil aí. E pra quem não sabe, eu fiz um vídeo mostrando as melhores teclas pra você poder suspender no mobilador. E eu vou deixar bem no link aí em cima do card aí que tá passando agora, e vão lá depois que vocês terminarem de ver esse vídeo aqui. Aí depois vocês vão lá e selecionam a melhor tecla aí pra vocês, e é isso. E a segunda dica é você deixar a arma de rush bem no segundo lugar de colocar a arma. Mano, isso aí é muito fácil de tá fazendo, só você deixar a arma de rush bem no segundo lugar de colocar a arma, né? E também, mano, fica muito fácil também de você puxar a arma na hora do rush, porque senão, mano, na hora fica mais perto do analógico, for mais fácil você puxar a arma de rush. Então coloca isso, mano, sempre que você for jogar rushadão, coloca a Thompson, essas armas de rush, bem no segundo lugar, antes que eu mostrei na edição aí, mano, então é isso. Bora pra terceira dica. E a próxima dica, mano, não esquece, rapaziada, não esquece, mano, desse detalhe, jogue suspendendo, mano. Tem muita gente falando aí que a sensei treme demais, que passa da cabeça, que não gruda. Mano, é porque vocês não tá suspendendo, mano. Quando vocês começarem jogando mobilador, joguem suspendendo, mano, não esquece desse detalhe, ajuda demais. E a próxima dica, mano, é vocês controlarem o analógico e atirar ao mesmo tempo. Mano, vocês vão praticar isso, mano, vocês vão fazer com o botizinho aqui no treinamento, na ilha aqui do treinamento. Vocês vão fazer isso, mano, fica treinando, roda o analógico, atira, roda o analógico, atira de vez em quando, treina o capa, mano, treina a sua sense também. Mano, isso aqui ajuda demais pra você ter noção do analógico e da mira, de onde que a mira vai, mano. Isso aí ajuda demais e o vídeo tá muito brabo e fica com a próxima dica aí. E agora é a mesma coisa com a SCAR, mano. Vocês rodam o analógico e atiram ao mesmo tempo, mano. Pratica isso bastante tempo. Toda horinha que você tiver aí, mano, pratica isso. Porque vai te ajudar, mano, você ter a noção aí de como rodar o analógico também com a SCAR, né. Tipo, já de longe, mano, você mira também, dá umas miradinhas, mano, e treina. E a próxima dica, mano, é pra quem já tá mais acostumado, quem já rodou muito analógico, mano, quem já acostumou. Agora, mano, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai cortar pra um lado, cortar pro outro, atirar, puxar a arma, pegar a panela, mano. Não esquece de puxar a panela, corta pra um lado, atira, mano. Treina a sua sense também, vai aproveitando, mano, e regulando a sua sensibilidade do mobilador. Mano, faz isso direto, mano, que você vai melhorar bastante, mano, no seu HUD, mano. Você vai tá treinando sua movimentação no mobilador, né. E, mano, esse vídeo aqui é mais pra quem é iniciante, rapaziada. E, mano, se você tá gostando dessas dicas aí, mano, já você tá perdendo tempo, mano, já se inscreve no canal. Deixa o likezão, mano, já tô fazendo muito conteúdo brabo pra vocês. É, se inscreve no canal, mano, compartilha o vídeo também, mano. Seus amigos aí que é mobilador, que é iniciante. Mano, tamo junto, rapaziada. Se inscreve aí, e é nóis. Bora pra próxima, né, rapaziada. E é isso. E a próxima dica, mano, vocês fazem a mesma coisa, só que, porém, com a Sky mirando, tropa, ó. Vocês vão fazer esse seguinte movimento aqui, ó. Vocês vão cortar pra um lado, mirar, atirar, cortar pra um lado. E treina a sua movimentação, mano. É isso que ajuda demais, mano, pra quem tá iniciando, mano. Lembrando que façam esses treinamentos, mano. Só treinem, pra quem é iniciante, mano, só treina com SMG ou AR, mano. Porque bala de 12, mano, fica muito ruim pra vocês acostumarem. Não é fácil de acertar a capa de 12. E, tropa, não esquece, mano. Treina isso todo dia, todo santo dia vocês treinam, mano. Não esquece de treinar todo dia. E vocês focam, mano. Faz essas paradas que eu falei pra vocês, mano. E é isso, tropa. Comenta, mano, quem chegou até aqui, mano. Comenta hashtag mobilador. Quero saber quem chegou aqui, mano. Quem chegou até aqui assistindo o vídeo, assistindo as dicas aí. E, mano, compartilha o canal, rapaziada. Pra quem quer virar mobilador aí. Compartilha pros seus amigos, mano. Tão fazendo muito vídeo brabo pra vocês. E também comenta, mano, sugestões de vídeo aí. Pra mim tá ajudando vocês aí, fazendo vídeo aí pra ajudar vocês aí, né, mano. Então, esse foi o vídeo, tropa. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Comenta o que vocês acharam. Comenta hashtag mobilador. E é isso, mano. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí Tchau.